Agora você pode consultar o IPVA 2022 no aplicativo Poupa Tempo Digital. Basta clicar em Serviços, Veículos e IPVA. O pagamento pode ser feito online com o número do Renavan por meio de Internet Banking, aplicativo ou caixa eletrônico dos bancos conveniados. Administrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, o IPVA estendeu os prazos e condições. Este ano será possível pagar o imposto anual em cota única com desconto de 9% ou parcelar em 5 vezes com 5% de desconto, com início do pagamento em fevereiro. Para caminhões e caminhões-tratores, o pagamento começa em março. As novas condições e prazos para pagamento visam reduzir o impacto econômico causado pela pandemia na vida do motorista e garantir que ele mantenha a documentação em dia.